E o Nintendo Switch, gente, é um hardware impressionante, porém muito mal aproveitado, né? Isso porque a Nintendo não utilizou todo o hardware e todo o potencial disponível, mas hoje a gente vai ver uma coisa interessante, um console modificado com 8GB de memória, rodando jogos de PC, simplesmente sensacional, mas antes, um recadinho. Pensado da falta de possibilidades com o seu Nintendo Switch, liberte agora mesmo o seu console com desbloqueio na LR Games. Profissionais especializados que vão tratar o seu xodó do jeito que ele merece. E tudo isso com os menores preços do mercado. Agora com loja em São Paulo e também em Salvador. LR Games é a loja referência no desbloqueio de Switch com o melhor custo-benefício. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall. Acesse os links da descrição e no carrinho, adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar, é muito fácil. Basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. Links na descrição. E pessoal, o que eu vou mostrar vem deste canal aqui, que tem o nome de Naga. Ele fez uma modificação, esse usuário, no Nintendo Switch, colocando 8 GB de memória RAM. Ou seja, dobrando a capacidade do console que originalmente tem 4. E recentemente, ele fez dois vídeos rodando jogos de PC, utilizando o emulador BOX64 em conjunto com o Line. E o resultado em muitos games foi simplesmente impressionante. E vamos aqui, gente. Primeiro ver o primeiro vídeo, o Final Fantasy VII Remake. Joguinho até que recente, né? Parece que está funcionando ok. A qualidade gráfica nem está ruim de toda, né? Geralmente, a gente tem que baixar muito gráfico nesse tipo de aplicação, ó. Mas, está bem aceitável, né? Sendo que é um Nintendo Switch, né? Uma coisa que vocês vão perceber também, gente, é que os jogos tendem a dar pequenas travadas, né? Alguns jogos usam mais a GPU, outros usam menos. Mas, uma coisa que é presente são essas micro travadinhas, né? O Frame Time e o Frame Passing não estão de acordo, tá? É algo que, como é que eu posso dizer, atrapalha a jogatina, o fluxo da jogatina. Mas, não deixa de ser impressionante, né? Podem ver aqui o Stray, o joguinho mais recente. Tende a ser mais pesado, utilizar coisas mais pesadas. Vocês podem ver o uso ali, 100% da GPU. Rodando ali na casa dos 24 por segundo. Temos o Kina, Bridge of Spirits. Também outro joguinho aqui, mais recente. Mas, não está renderizando bem, ó. Eu acho. Deixa eu ver. Coisa do jogo mesmo. Mas, está travando muito, né? Temos o Devil May Cry 4, um jogo muito usado aí para esse tipo de aplicação, né? Podem ver que está rodando muito bem, acima de 30 quadros por segundo. Parece que está com os gráficos. Não sei se está tudo no máximo, hein? A qualidade gráfica parece que está no máximo. Tem muito efeito de iluminação. Muita coisa. Não parece que está no low, não, né? Parece que está bem bonito. E, ainda assim, consegue segurar acima dos 30 quadros por segundo. Temos aqui o Black Ops, Call of Duty Black Ops, o primeirão, lá da época do Onça, né? Rodando mal. Está dentro ali do ambiente do bar. Já está rodando abaixo de 30. Temos o Castlevania, Lords of Shadow. Rodando, aparentemente, bem. Mas, o que atrapalha mesmo é só essas pequenas travadinhas, como vocês podem ver. Isso não é seu vídeo que está travando, não. É, realmente, no Nintendo Switch. Temos o Battlefield 3. Famoso Battlefield 3. Rodando aí, ó. Acima de 30 quadros. Muitas vezes, 60. A gente não viu o ambiente externo. Deixa eu ver aqui, ó. Ele vai sair. Vamos ver quanto é que fica. Vocês podem ver que, quando tem mais coisa para renderizar, né? Quanto mais aberto o ambiente, mais coisa para renderizar, mais a performance tende a caro. Ele vai sair, né? O que é normal. Mas, ainda assim, para mim, não deixa de ser impressionante. O GTA V rodando no Nintendo Switch. Lembrando que ele está usando o Linux, tá? O Linux. O GTA deve rodar bem mal. Vocês podem ver aqui dentro, aqui do... Acho que é o banco aqui, né? No começo do jogo. Roda aí abaixo de 30 quadros por segundo. Temos o Bully. Joguinho mais antigo. Na época do Play 2, rodando a 30 quadros por segundo. Temos o Watch Dogs. Joguinho pesado esse. Não sei porque está acelerado. Tomb Raider Legends, gente. Rodando muito bem. Esse aqui é o que rodou melhor. Pelo que eu vi. Realmente impressionante. E, muitas vezes, até acima de 60 quadros por segundo, né? Temos aqui o Fallout New Vegas. Aqui, ó. Vai rodar mal. Roda mal na parte de fora, né? Que é mais coisa para renderizar, como vocês podem ver. Mas, ainda assim, muitas vezes, fica acima de 30 quadros por segundo. E, por último, Far Cry 3. Rodando bem mal. Far Cry rodou bem mal. É um jogo que não é novo. Já é bem antigo. Mas, ainda assim, rodou mal. Vamos dar uma olhadinha no próximo vídeo. No vídeo mais recente, temos aqui mais 14 games. Tá? Começando com o Devil May Cry 5. O mais recente da franquia. Podem ver, rodando acima de 30 quadros por segundo, hein? Impressionante isso aqui. Tá rodando, parece, até melhor que o próprio Devil May Cry 4, ó. Claro, a qualidade gráfica tá prejudicada, né? Como vocês podem ver. Tá bem no low. Ou até abaixo de low, né? Dependendo se tiver como. Mas, ainda assim, é um jogo mais recente. E que tá rodando melhor que o Devil May Cry 4. Tá aqui Assassin's Creed Unity. Bugado. Até o cenário tá meio bugado, parece. Não tá rodando bem. Baldur's Gate 3. Esse tá bem ruimzinho. Olha aí. 10 quadros por segundo. Ou até menos. Dependendo. Esse é um jogo bem recente também. Um jogo bem pesado. Tekken 7. Tekken 7 com desempenho. Bacana, ó. Acima de 30 quadros, hein? Acima de 30 quadros por segundo. Desempenho bacana. Viu aqui o Fallout 4. Vocês viram ali que o Fallout New Vegas não tava 100%. E esse aqui não está 100%. Mas o New Vegas tá melhor. Rodando a 15 quadros por segundo. Spider-Man Shattered Dimension. É um jogo antigo, né? O antigo tá rodando a 60. Rodando a 60. Rodando a 60, ó. Rodando a 60. Esse aqui tá top. Shadow of the Tomb Raider. Outro jogo muito usado também. É pra esse tipo de aplicação, né? Dá pra rodar no celular, se eu não me engano. Mas aqui no Switch ele tá... Penando um pouco, hein? Tá penando um pouco, ó. Dá pra esse vilarejo. Tá... Todo cagado. The Sims 4. Vamos ver. Aí dá pra jogar The Sims. Dá pra jogar The Sims no seu Nintendo Switch, hein? Performance parece que tá bem boa. Olha aí, ó. Parece que tá funcionando belezinha. Ainda sofremos com aquelas... Micro travadas, mas... Dá pra jogar o The Sims aí no seu Nintendo Switch. Vamos ver o Shadow of Mordor. Ó, tá rodando bem assim mesmo, ó. É um joguinho que dizem que é muito bom. Até tem aqui, mas ainda não joguei. Dizem que esse aqui é muito top. E parece que tá rodando muito bem, hein? Muito bem mesmo. É um jogo aí da geração passada, mas tá rodando bem. Battlefield Bad Company 2. Tá bugado. Bugado, bugado. Problema aí com compatibilidade. Hitman 1. Não tá rodando bem. Deixa eu ver. Castlevania Lords of Shadow 2. A gente viu o primeiro no outro vídeo. Parece que tá rodando bem. Esse aqui eu já testei no RPCS3. Mas nesse aqui parece que tá rodando bem aí no Nintendo Switch, hein? Vamos ver o Sniper Ghost Warrior. Ó, joga um pesadão. Cheio de cenário pra renderizar. Rodando a 20 quase por segundo. Eu não considero uma boa experiência. E o Crysis, hein? Se o Nintendo Switch roda Crysis? Vamos rodar o meme. Pior que tem, né? O Crysis pra Nintendo Switch. Tem a versão nativa do jogo. Isso aqui é emulada, né? É, mas a gente tem o Crysis lá no Nintendo Switch. Ó, a emulada... É que tá bem, gente. 34 por segundo. É um jogo desse que ainda apresenta visuais aí bem bonitos, né? Realmente, é um bom resultado, hein? Bom resultado. A gente não viu cenas de ação extrema. Mas é um bom resultado, hein? Comenta aí, gente. O que você achou do Nintendo Switch? Lembrando, gente, que isso é uma modificação, tá? Uma modificação. Não recomendo que faça isso no seu console. Ainda mais sozinho, tá? Você precisa de conhecimento técnico aí no que diz respeito à solda. Dentre outras peculiaridades aí do sistema. Tá aqui o canal do Naga. Eu trouxe aqui no passado. Ele rodando os jogos com overclock. Tá no Nintendo Switch. E agora ele trouxe emulando PC. É isso, gente. Muito obrigado a todos. E põe.